Por que você deve se tornar um Jedi? Sei lá, eu acho que é porque o Kanan acha que eu posso. Ah, Kanan acha que pode. E você? Bom, porque eu vou ficar mais forte, poderoso. Ah, poder você busca. Eu faria o Império pagar por todas as coisas que ele fez, por tudo o que ele roubou. Pelos meus pais, eu... eu não seria mais um inútil. Um momento perigoso? Este é para seu aprendiz. Sinto que suas habilidades se desenvolvem mais rápido que o seu treinamento. Você sente ou você teme? É errado os Jedi lutarem? É errado eu proteger os meus amigos? Como os Jedi escolhem vencer? A questão é... Nós já escolhemos. Nós vamos lutar. Tente lutar e irá fracassar. A rebelião será destruída. Você morrerá e seu aprendiz se tornará um ser. Do que você está falando? Do lado sofrido, ele atrai o animais. Ele o chama. Cai fora! Você não vai ficar no meu caminho. Com o tempo, ele acabará sendo o seu. Eu estou ficando mais poderoso a cada dia. O rapaz deve ser eliminado antes que abraçam o escuridão. Me chamo de velho mestre. Amém. 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 Amém.